Atenção pessoal, atenção. Infelizmente uma pessoa morreu vítima de uma queda agora há pouquinho aqui na cidade de Londrina. Podem rodar as imagens fazendo um favor, Sérgio. O pessoal do Corpo de Bombeiros e equipe médica do SAMU, as equipes foram solicitadas para deslocarem a rua Alcides Simão, no Jardim Santiago. Onde o seu Lauro Pinheiro, o seu Lauro Pinheiro, de 73 anos de idade, caiu de cima da casa quando estava trabalhando. Meu Deus do céu. Apesar de tudo, havia informação já de uma vítima inconsciente, por isso a equipe médica do SAMU imediatamente deslocou para o local. Nosso amigo Cabo Duarte, com toda a equipe do SAMU, fizeram diversos procedimentos tentando a reanimação dessa vítima, mas não foi possível. Triste cena, triste notícia do falecimento desse senhor de 73 anos de idade, o Lauro Pinheiro. Hoje na entrevista com o Cabo, Cabo Edinei, você lembra que teve uma queda de plano elevado que eu coloquei aqui, antes do intervalo, um idoso também, nós comentamos disso, foram muitos casos na cidade nos últimos dias. E ele preocupado, falou, ô Cid, tomara que não aconteça de novo agora essa informação, algumas horas depois da morte desse senhor. Passa os pés, mas a família...